Aí, só quem veio de lá pra saber o que é representar, certo? Colocar o coração na frente e ir em busca de um sonho Tá me entendendo, irmão? Por um, por todos e por nós Família, tropa, mais do que um time Zica da taça e a taça é o que define a sintonia nossa Potente, sublime, quente, maloca, classe, tipo um Dorival Caíme Meu crime aqui na guerra é a gana dos campos de terra Triblo, me mira e me erra, João Vou por rifais da minha coleção Um, dois, três, quantos tem? Tanto faz Vem, traz, manda mais, vence nós e foca a paz O filho teu não foge à luta não A hora é essa, vai com o coração Força, raça e fé Venha que me é Aí, são duzentos milhões de corações ou mais Batendo junto nesse momento Sérgio Chapa, é nosso momento Com muita fé Para que estou realizando no final Um, dois, quatro, agora são quatro 5, vem, trainas Morando com ele 2, 2, 3 E aí, isso é meu título